O presente de todo o debate, se a palavra é característica do homem, é mais desonroso ser vencido pela palavra que, pela força física, para interpretar a polissemia do termo grego logos, o tradutor inglês emprega rational speech. Na verdade, esses argumentos valem não somente para o discurso jurídico, como também para todos os tipos de discursos públicos. No campo do direito, da política, da vida internacional, vivemos sempre uma situação polêmica. Em que as armas mais eficazes são as das palavras, visto que só ela, e não a força física, define o justo e o injusto, o útil e o nocivo, o nobre e o desprezível. A retórica, arte ou técnica da palavra, é, portanto, indispensável, e aí está o que a legitima. Mas o que dizer, então, da objeção de Platão, seja qual seja, que a retórica inteiramente estranha a verdade? Parece-nos que o segundo argumento de Aristóteles responde implicitamente a ele. A retórica, dizia Platão, não se autodefine como arte onipotente. Não é arte de modo algum, pois é cega no que faz e no que quer. Por ignorar o verdadeiro, não é nem mesmo o verdadeiro poder. O que responde Aristóteles? Conquanto possuíssemos a ciência, é preciso entender bem o que está em jogo. Aristóteles opõe-se aos sofistas, para os quais tudo é relativo, e também, como sempre, a isócrates. Para quem, uma ciência absoluta, a moda de Platão não passa de logro, visto que o homem poderá chegar apenas a opiniões justas, ou melhor, mais ou menos justas. Quanto a Aristóteles, admite-se que existe uma ciência exata, e até inteiramente exata, acribastate. Assim como Platão, admite uma ciência que, por via demonstrativa, parta do verdadeiro para chegar ao verdadeiro. Mas parece que objeta a Platão que a ciência mais exata é importante para convencer certos auditórios, aos quais falta instrução. É preciso, portanto, utilizar noções comuns, ou seja, acessíveis ao comum dos mortais. Suponhamos que uma comissão médica queira fazer campanha contra o tabagismo. Vai precisar achar para difundir coisas, coisa bem diferente de um curso de medicina. Tal é a interpretação corrente do texto de Aristóteles. No entanto, ela nos parece evidente e banal demais, para não ser suspeita. Com efeito, no fim da linha, Aristóteles refere-se à dialética dos tópicos. Atendo-nos a essa interpretação, poderíamos acreditar que a dialética não passa de quebra galho, devido à incultura dos auditórios populares, uma maneira de falar aos ignaros, que só tem a seu favor quando muito o senso comum. A retórica seria, então, a filosofia do pobre, o que, no fundo, nos remete a Platão. Na verdade, é preciso retornar à frase obscura, o discurso segundo a ciência pertence ao ensino. Em outras palavras, um discurso submetido às exigências científicas só pode ser feito numa escola, numa instituição especial, com seus métodos, seus mestres, programas progressivos, etc. Ora, não é a mesma coisa quando se fala diante de um tribunal ou em praça pública, onde não se tem nem mesmo tempo de expor cientificamente. Mas será por causa da incultura do auditório? Parece que o problema está em outro lugar. O domínio da retórica, ou das questões judiciárias e políticas, não é o mesmo da verdade científica, mas do verossímil. O próprio Aristóteles diz isso em outro texto. Seria tão absurdo aceitar que um matemático... Citação. Seria tão absurdo aceitar que um matemático... De um matemático discurso simplesmente persuasivos quanto exigir de um orador retor demonstrações invencíveis. Ou exatas, não? Ética a Nicômaco I. A retórica não é, pois, a prova do pobre. É a arte de defender-se argumentando em situações nas quais a demonstração não é possível, o que a obriga a passar por noções comuns, que não são opiniões vulgares, mas aquilo que cada um pode encontrar, por seu bom senso, em domínios nos quais nada seria menos científico do que exigir respostas científicas. Numa palavra, Aristóteles salva a retórica colocando-a em seu verdadeiro lugar, atribuindo-lhe um papel modesto, mas indispensável no mundo de incerteza e de conflitos. É a arte de encontrar tudo o que um caso contém de persuasivo sempre que não houver outro recurso senão o debate contraditório. Para entender melhor isso, passemos ao exame da relação entre a retórica e a dialética. O que é dialética? Sabe-se que os gregos eram grandes esportistas, praticantes de toda espécie de lutas e competições, mas também se destacavam numa disputa esportiva fora dos estágios de ginásios, ou puramente verbal, a dialética. Dois adversários se enfrentam diante do público. Um sustenta uma tese, por exemplo, que o prazer é o bem supremo e a defende custe o que custar. O outro ataca com todos os argumentos possíveis. O vencedor será aquele que, prendendo o adversário em suas contradições, conseguir resuzi-lo ao silêncio para a grande alegria dos espectadores. Parece que a primeira dialética foi a herística dos sofistas, a arte da controvérsia que permitia fazer triunfar o absurdo ou o falso. Sócrates e depois Platão puseram a dialética a serviço do verdadeiro, transformando-a no próprio método da filosofia. Para Aristóteles, a dialética não está menos a serviço do verdadeiro do que do falso. Ela trata do provável. Citação. Em filosofia é preciso tratar das questões segundo a verdade, mas em dialética somente segundo a opinião. A dialética de Aristóteles é apenas a arte do diálogo ordenado. O que a distingue da demonstração filosófica e científica é raciocinar a partir do provável. O que a distingue da herística sofista é raciocinar de modo rigoroso, respeitando estritamente as regras da lógica. A dialética é um jogo. O silogismo demonstrativo parte de premissas evidentes e necessárias, que provam sua conclusão explicando-a de modo indubitável. O silogismo dialético parte de premissas simplesmente prováveis, os endoxa, aquilo que parece verdadeiro a todo mundo ou a maioria das pessoas ou ainda aos indivíduos competentes. O endoxo opõe-se, pois, ao paradoxo. O paradoxo pode ser verdadeiro, mas contradiz a opinião aceita. São assim, hoje em dia, os conceitos de normal ou de maturidade. não possuem nenhum rigor científico, mas são úteis para que as pessoas se entendam, tanto nas ciências humanas quanto na vida social. Seriam bons exemplos de endoxa. Portanto, a dialética renuncia à verdade das coisas em benefício da opinião aceita. Substitui à pergunta científica o que é por esta outra. O que lhe parece? A verdade é que Aristóteles toma o cuidado de distinguir o verdadeiro consenso do consenso aparente, phaenomenon endoxon, com o que se contentam os sofistas. Hoje, quem lê os tópicos pergunta-se com frequência o que distingue Aristóteles dos sofistas. Desconfia-se que seu objetivo não é ensinar a buscar a verdade, mas sim a manipular o adversário e mesmo a enganá-lo. Em nossa opinião, a melhor resposta para este tipo de crítica é mostrar que a dialética não é nem moral, nem imoral. simplesmente porque no fundo ela é um jogo. No jogo, o problema é ganhar. E neste vencer é convencer. Em outras palavras, uma proposição enunciada pelo adversário é admitida como provada, sem que se possa voltar a ela. Como em todos os jogos, a polêmica só é conflito na aparência. Um prédio esportivo ou uma partida de xadrez estão tão longe de ser um conflito real quanto um rei do xadrez está longe de ser um monarca histórico. Assim, quem defende uma tese pode muito bem não acreditar nela, defende-a por jogo. Enfim, como todo jogo, a dialética não tem outro fim além de si mesma. Joga-se por jogar, discute-se pelo prazer e discutir e é nisso que se distingue das atividades sérias, da filosofia por um lado e da retórica por outro, ainda que ele seja como veremos indispensável. Em síntese, um jogo análogo ao xadrez em que o acaso tem posição ínfima. Um jogo em que se deve fazer de tudo para ganhar, mas sem trapacear respeitando as regras da lógica. Tudo para ganhar. No debate dialético é preciso, antes de tudo, levar em consideração o adversário concreto que temos diante de nós e de expor os argumentos por via de consequência. Por exemplo, se o adversário é iniciante, será atacado com exemplos e ou analogias. Se for experiente, ser-lhe-ão opostos raciocínios dedutivos. Aristóteles, aliás, ensina procedimentos, truques próprios a desorientar o adversário e impedi-lo de ver aonde se quer chegar, como no xadrez, por exemplo, encontrar formas de argumentação que dissimulem a conclusão para que o adversário não saiba aonde se está indo realmente, inserir na argumentação proposições inúteis para melhor esconder o jogo, etc. Do mesmo modo, finge-se imparcialidade, fazendo objeções a si mesmo, às vezes não se hesita em concluir o verdadeiro a partir de premissas falsas, em se verificando que o adversário admite estas últimas mais facilmente que as verdadeiras. No todo, as aparências são salvas, tem-se até o direito de jogar com as palavras, como os sofistas, quando, por culpa do adversário, se está absolutamente impossibilitado de discutir de outra maneira. Na verdade, pouco importa se o defensor sustenta uma tese provável ou improvável, pouco importa se a tese é dele, de outro ou de ninguém. O importante é acharem que ele defendeu bem que argumentou brilhantemente. Por fim, caso o questionador tenha vencido ressaltando todos os absurdos decorrentes da tese, o defensor deve poder mostrar que a culpa não é sua, mas da própria tese, em suma, que ele defendeu o melhor que pôde, uma tese que não era sua. assim, num debate dialético, o objetivo do questionador é aparecer por todos os meios estar fazendo uma refutação e o objetivo do defensor é parecer não estar sendo afetado pessoalmente em nada.